E aí, tudo azul? O nosso Samba em Rede 2020 já está gravado, as alegorias sendo estruturadas e as fantasias de alas sendo reproduzidas. Mas o nosso sobrevoo de hoje é da última semana do mês de agosto. Voa comigo? Olha a TV Beija-Flor aí, gente! Eu sou o Bira e você está assistindo Os Segredos do Beija-Flor. Tem curtido os nossos vídeos? Então você vai curtir isso também. Já sabe qual é o esquema da mãozinha cinza com o polegar para cima, não sabe? Igual essa daqui? Então vai lá e dá aquele like esperto para ela ficar azul. Beleza? Vamos bater asas? Olha, eu não falei para vocês que o barracão muda assim diariamente. Olha como é que já está aquele espaço vazio que estava aqui no barracão. Lembra disso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse setor aqui a gente separou para pintura de arte. Então o vapor que sai da tinta às vezes ele está espalhando e sai pintando tudo ao redor. Então a gente utiliza essas paredes plásticas para impedir que toda a tinta interfira nos outros setores. E aí E aí E aí Você quer a modelagem da roupa de 19? Depois que o baiano fixa o molde de resina na placa de madeira faz os furos ela vem para cá Aqui a gente tem armazenado a placa de vários anos em que a gente vai desenvolver vários modelos para a concepção de fantasias e de alegorias. Esse é o nosso depósito. Aqui dentro mais próximo a máquina de vácuo-forma a gente vê seus moldes que acabaram de ser criados. Bom gente agora eu vou explicar para vocês a mágica do vácuo-forme é uma folha de acetato para quem não sabe o que é acetato é tipo aquele plástico que fica na cúpula do abajur então é parecido com aquilo aquela placa que o baiano fez com os moldes de resina está ali embaixo na máquina agora ele vai cobrir com o acetato essa tampa possui um aquecimento muito alto o acetato já está maleável o molde é suspenso um vácuo retira o ar existente entre a folha de acetato e o molde colocado logo abaixo fazendo com que a folha de acetato tome a forma do molde agora um ar é inserido entre os dois para fazer soltar o acetato do molde é realizado o corte e pronto é ou não é incrível vou jogar uma granada olha o pírio chegou em quantas coisas gente quantas coisas rápido se eu troca esse copo de água vai crescer aqui o papel o que acontece não teremos o maco filmado é é é o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti